Boa noite, estamos aqui na Avenida André Araújo, precisamente em frente ao Centro de Educação de Jovens e Adultos, professor Agenor Ferreira Lima, aqui no Aleixo, onde os estudantes fazem uma manifestação nesse momento, pedindo segurança. Eles alegam que está havendo diversos assaltos aqui nessa região, principalmente na parada de ônibus, uma parada de ônibus que fica aqui próximo, em frente à escola. Segundo eles, nas últimas duas semanas, cinco pessoas, cinco assaltos já ocorreram, assalto que eles chamam de arrastão, onde os assaltantes chegam e assaltam várias pessoas. Aqui ao meu lado eu tenho o professor Adnerison, o professor Adnerison do Nascimento, que vai conversar conosco. Professor, o que está havendo, por que os alunos estão se manifestando hoje? A questão toda é porque está faltando a segurança pública aqui na nossa escola. Os alunos estão saindo, estão entrando e estão tendo diversos arrastões. Os alunos estão se queixando desde a semana passada, já tivemos mais de cinco casos de assalto, de arrastão. Hoje, agora, às seis e meia, acabou de ter um outro assalto aqui na parada de ônibus. Ontem teve outro também, às oito e meia. Então, a população aqui, os nossos alunos, que são pais de famílias, os professores, a gente não aguenta mais essa situação, essa falta de segurança. Eu conversei mais cedo com o diretor, ele disse que já comunicou às autoridades de segurança, à Secretaria de Segurança, à Polícia Militar, pedindo reforço na segurança. Mas ele conversou conosco e disse que tem um problema aqui, que o lado esquerdo da via é de uma SICOM, é da terceira SICOM, a responsabilidade. O lado direito, que é aqui onde fica a escola, é de responsabilidade da décima sexta SICOM. E por isso não está havendo entendimento entre a Polícia Militar e para fazer aqui um patrulhamento mais efetivo nessa área. É isso mesmo? Exatamente. O nosso gestor já passou comunicado, informando sobre essa situação, dessa falta de segurança. Mas os comandantes do comando militar, eles têm que resolver. O que não pode é a população estar sofrendo, estar pagando o pato, sendo penalizado, sendo refém da bandidagem. Porque a bandidagem não quer saber quem é o policiamento responsável. E qual seria os horários que a polícia teria que ficar aqui, durante todo o período da noite? Se possível, sim. Porque hoje já aconteceu seis e meia na Salto. Ontem já foi oito e meia. Já tendo diversos horários aí intercalados. Então, acho que a ronda aqui tem que ser constante para se inibir esse tipo de atitude da bandidagem. Olha, aqui próximo, a escola fica num prédio que embaixo é uma agência bancária. E tem mais outras duas agências bancárias próximas aqui. Tem uma outra agência em seguida, aqui mais duas agências. Do outro lado tem uma parada de ônibus, é uma parada que fica próxima a um shopping center também. Muitas pessoas saem do shopping, vêm pegar o ônibus aqui nessa parada. Nós também temos aqui o estudante que... Professor, com licença, professor, vem para cá, por favor. Boa noite. Professor, o que o senhor reivindica nessa noite aqui das autoridades de segurança? Olha, como as autoridades dizem que tem um serviço de inteligência, eu não entendo. Será que o serviço de inteligência dele está agindo? Porque com certeza ele tem estatística. Tenho amigos meus que moram aqui próximo, que, por exemplo, aquela entradinha ali próximo da caixa econômica, horário de seis horas, é o horário de maior perigo nessa região de segunda a sexta-feira, pelo fluxo de funcionários que vêm ali do shopping e outros. Eu trabalho há 14 anos nessa escola, 14 anos. Desde o ano passado para cá, tem se aumentando essa situação de assaltos. Realmente, fica difícil para que... Nossos alunos têm uma série de problemas. Já é difícil eles estudarem todos os dias. Muitos estão desempregados, mas fazem sacrifício estar aqui. E aí você tem essa situação de assalto. Agora, eu não entendo. Eu entendo a questão geográfica de um lado e de outro. Mas a polícia não é uma só? Os impostos não vão para um único local? Por que que eles não se entendem? Porque sabe a polícia militar que é de ação? Ela também tem um serviço de inteligência. Por que que a justiça não faz alguma coisa? Agora é o seguinte. As pessoas que estão sendo assaltadas, principalmente da escola, os alunos, têm feito o registro de ocorrência? Têm ido na delegacia registrar a ocorrência? Porque isso também é importante para a polícia. Sim, sim. A gente tem orientado os nossos alunos nesse sentido. Mas existe aqui um problema sério do brasileiro. Às vezes a gente acredita que deixando para lá não vai ser resolvido. Quando na realidade a gente precisa reivindicar. Então é um trabalho de conscientização também. Porque cada registro entra na estatística, vai dar um alerta para a polícia militar. E acima de tudo, vai fazer com que as autoridades tomem providência. Afinal de contas, se você for perguntar para todos os alunos, eles pagam os impostos, eu pago meus impostos, você paga os impostos. Então, por exemplo, a nossa escola é uma escola que ao longo do tempo, que eu tenho 14 anos nessa escola, nós ganhamos prêmios de gestão, prêmios de alunos, são alunos esforçados. Mas aí como que a gente consegue manter esse nível? Porque se nossos alunos não conseguem vir por causa de segurança? É, fica complicado. É isso aí. Os estudantes agora há pouco fecharam um lado da via aqui da André Araújo. É, nesse, no sentido, bairro centro, né? Que é um sentido, trânsito complicado nesse momento. Que as pessoas estão voltando do trabalho para casa. Outras estão indo para as faculdades. Então, ficou complicado. Muitos motoristas buzinando. Agora eles saíram, não estão mais obstruindo a rua. Mas fizeram essa manifestação, estão fazendo essa manifestação aqui em frente à escola. O Centro de Educação de Jovens e Adultos, professor Agenor Ferreira Lima, aqui no Aleixo, na Avenida André Araújo. Então, fica aí, o recado foi dado pelos estudantes e professores que fazem essa manifestação nesse momento. Amazonas Atual e você compartilhando a verdade. A gente encerra por aqui a nossa live. A gente encerra por aqui.